Olá, uma boa noite a todos, todas as pessoas queridas que têm, de certa forma, uma relação com o Polo de Santo Antônio da Patrulha, ou com o grupo de educadores Google de Santo Antônio da Patrulha, uma equipe de professores educadores que são apaixonados por educação, por tecnologia, e aí eu incluo a equipe do Polo Universitário. Nós estamos, durante todo esse período de pandemia, fazendo um trabalho de fluência tecnológica, estamos trabalhando com os professores, no sentido de elevar a comunicação com os alunos, e possibilitar que a aprendizagem continue acontecendo. E, essa semana, professor, nós iniciamos uma semana de pensar um pouquinho mais na pessoa do professor. E, hoje, nós estamos, então, com o professor Dejalma Cremonese, da Universidade Federal de Santa Maria, que traz para nós uma temática muito importante, e esse trabalho do professor já é conhecido, no sentido de incluir na universidade também uma disciplina, como exemplo, lá nos Estados Unidos aconteceu. Então, foi uma das primeiras universidades, hoje nós já temos Brasília, a UNB já tem a disciplina da felicidade no currículo da universidade, né? Então, e o professor tem um livro, que está aí relançando um livro, junto com o curso, com a disciplina na universidade, então, é muitas notícias boas, maravilhosas, e especial neste momento que a gente tanto precisa de rever os nossos princípios, né, professor? Então, nós estamos aqui com o professor Dejalma, que vai conversar conosco sobre a arte de ser feliz, tá? Por favor, professor, fique à vontade, está entre amigos. Muito obrigado, professora, coordenadora Dilce, é uma alegria falar contigo, com os colegas professores também, né, porque é um público que a gente tem um afeto muito grande, falando de amigos para amigos, em tempos de pandemia, em tempos difíceis, cada um se cuidando o máximo possível, né, em nossas casas, saindo também o mínimo possível, né, eu particularmente, assim, algumas vezes eu tive que ir no banco e no supermercado, mas quase seis meses, assim, ficando bastante em casa. Então, nós trabalhando de uma forma online, porque a universidade, que é o trabalho, estou falando aqui de Santa Maria, agora, nesse momento, a UFSM foi uma das poucas universidades do Brasil que conseguiu encerrar, a grande maioria dos cursos encerraram o semestre, e agora a gente vai abrir, está esse período agora, é de reabertura exatamente para aqueles alunos que não conseguiram terminar o semestre, e ainda em outubro nós vamos começar o segundo semestre do ano, mas de uma forma totalmente remota, né, remota, porque nós estamos no auge ainda da pandemia, os números ainda são muito preocupantes, chegamos aí a 130 mil mortos, né, e eu penso que os colégios, que as universidades seriam os últimos espaços a voltarem depois que todas essas dificuldades minimizassem, porque temos que preservar a vida nossa e também a vida dos nossos familiares, mas, principalmente, a preservar a vida dos nossos alunos. Então, eu acho bastante preocupante essa volta um pouco prematura dos nossos governantes, num certo sentido, afrouxando as regras para que os professores, para que os prefeitos tomem as decisões nas aberturas dos nossos colégios particulares ou também do Estado. acho muito preocupante nesse momento. Então, nós vamos utilizar esse espaço para discutir, para dialogar, vocês podem ir participando, perguntando, durante o momento que eu estou falando, e eu tenho um carinho muito grande porque a professora Dilce, a coordenadora, já me convidou para que a gente tivesse, eu acho que foi dois anos atrás, em julho, presencialmente no Polo, eu conheci o Polo de Santo Antônio da Patrulha, um Polo muito bem organizado, alunos fantásticos, eu estive fazendo uma palestra, estava comigo minha filha, minha esposa, lembro da noite chuvosa de julho, e lembro até do café que nós tomamos depois, fomos muito, perdão, fomos muito bem acolhidos pela professora Dilce, então, tenho um carinho muito grande por esse povo aí de Santo Antônio da Patrulha. Eu estou fazendo, então, além das aulas online de casa, estou fazendo todas as noites, às 20 horas, aulas online, porque eu tenho um canal no YouTube, se vocês agora pararem, meio minutinho, digitarem assim o nome do professor Dejal Macremonese, lá no YouTube, vocês vão se deparar com o canal que eu tenho, onde eu faço ali todas as transmissões das minhas aulas virtuais, e convidados, que nós temos às 20 horas, todas as noites a gente traz professores das áreas das ciências humanas, ciências sociais, jurídicas, para a gente analisar um pouco a sociedade, a política e a cultura do nosso Brasil e também do mundo. Então, eu solicito, professora Dilce, tomar liberdade, assim, de solicitar aos nossos ouvintes que estão agora com a gente, ou aqueles que posteriormente virão a assistir esse vídeo, que se inscreva em nosso canal, ative o sininho, as notificações, porque todos os dias a gente está colocando aulas, debates, entrevistas, assim, às 20 horas, vocês podem acessar, agora, depois desse bate-papo, clique lá que vai ter um lançamento, uma reprise de um lançamento do professor da universidade, aqui, Amarilo Trevisan, que ele é um dos coordenadores daquele curso, não sei se o Paulo tem, sobre a religião, ele lançou um livro, então, agora, às 20 horas, ele está, nós estamos reprisando. Então, nos ajude, ative as notificações, se inscreve, a gente tem bastante gente participando também no nosso canal, que não deixa de ser um meio também de comunicação, perfeito? Vou falar um pouco, algumas palavras, assim, sobre essa arte da felicidade, que a professora Dilson já falou, a coordenadora, no início, que eu tenho me debruçado por um longo tempo sobre a ética, sobre a felicidade, são conceitos muito próximos da gente, tenho leituras daquilo que eu venho, na verdade, da área das ciências humanas, principalmente da filosofia. Então, eu tenho feito muitas formações, e, claro, agora não mais em tempos, assim, de pandemia, a gente está mais fazendo lives e fazendo palestras, também, de uma forma à distância. Mas eu trabalho especificamente o tema da ética e da felicidade. Felicidade como se fosse uma resistência de uma obrigatoriedade de que nós estamos vivendo, e temos que nos conhecer, nos examinar, para a gente viver melhor, viver uma vida boa. não uma vida bem-sucedida, muitas vezes, que é diferente de ter uma vida boa. Uma vida bem-sucedida, como diz um pensador francês chamado Lique Ferri, a vida bem-sucedida, ela pertence muitas vezes aos artistas, aos jogadores de futebol, aos políticos, que são aplaudidos nas suas novelas, nos seus teatros, no campo de futebol. esses são que têm uma vida bem-sucedida. Mas uma vida boa é uma vida que é aplaudida, muitas vezes, por nós mesmos. É uma vida serena, tranquila, feliz, objetiva, concreta, de uma vida construída. Para isso, eu me fundamento na filosofia, para a gente pensar sobre nós e pensar sobre a vida feliz. Então, eu vou falar aqui alguns argumentos, eu tomo a liberdade, professora Dilce, de mostrar aqui para você, acho que você está, isso, você está, então, o título, eu coloco assim, a ética da felicidade como resistência. Então, o professor Djalma já está aí, e eu começo dizendo assim, claro, que esse argumento aqui, eu já, já passei, se porventura algumas alunas e professores estiveram naquela vez. Eu sempre lanço essa ideia aqui do Zygmunt Bauman, ele fala, é um sociólogo que diz que nós estamos vivendo tempos diferentes dos tempos de dois, três séculos atrás, porque ele falava muito em modernidade, modernidade é o fundamento da razão, da técnica, do progresso, da razão instrumental, que os valores eram em cima do esforço, da disciplina, mais consolidados, então, os conceitos eram outros tempos, diferentes dos tempos que nós estamos vivendo hoje na chamada sociedade pós-moderna, que é uma sociedade mais fluida, mais líquida, onde os valores são muito rápidos e trocam muito, e até nossos equipamentos de computadores, de smartphones, de televisões, as marcas e os modelos mudam constantemente, e até as nossas relações afetivas, de amizade, de relações mais de afeto, de casamento, são muito fluídos, e ele fala bastante sobre uma vida que... perdão, quando eu olho para o ladinho que eu estava explicando para a Dils, que o meu monitor aqui do computador, ele sofreu uma avaria, e eu estou olhando para o monitor do computador aqui do lado, e quando a gente fala assim de Bauman, sempre vem em mente exatamente isso, incertezas constantes, nada é certo, o que nos sustenta hoje, amanhã, pode se modificar, as nossas relações são muito frágeis, e uma sociedade que, no certo sentido, é descartada de um momento para momento, então, todos os nossos produtos e até nossas relações são de descarte. Dentro disso, há também um momento na política que eu estou chamando assim de um momento de autoritarismo, de negacionismo e também de um antiglobalismo, isso estamos afetando, não é apenas numa realidade brasileira aqui, a gente percebe que o mundo retrocedeu bastante nos últimos tempos dentro dessa sociedade, a gente caminhava bem dentro de uma liberdade, de uns princípios iluministas, da racionalidade, e quando a gente se depara nos últimos 10, 15 anos, a gente se depara com um freamento conservador de lideranças até políticas que são colocadas nas nossas sociedades, de uns certos valores retroativos àquele progresso, àquela ciência que a gente pensava em avançar, inclusive nos direitos humanos, nos direitos das mulheres, nos homossexuais, aqueles que têm um direcionamento sexual diferente, ou dos negros, ou dos índios, a gente estava evoluindo nesses princípios da autoridade, do respeito ao ser humano, quando a gente se depara com uma onda conservadora, uma onda de um certo sentido extremista dentro da política, a gente chama isso de extremismo de direita, de conservadorismo, negando. Então, por isso que a gente está ouvindo muito nas redes sociais, tem gente que defendendo que a terra é plana. algo lá que Copérnico e depois Galileu Galilei, já no Renascimento em 1513, 1520, já constataram através da análise, da pesquisa, da ciência, que não é o geocentrismo como os medievais pensavam, que não é a terra o centro do universo, mas é que é o heliocentrismo, quer dizer, o Sol, Copérnico, pesquisou, com um telescópio e Galileu Galilei comprovou a teoria, mas por incrível que pareça, retroagimos a um período pré-moderno, período medieval, e não é nenhum, nem dois, que defende que a terra é plana. Até o Estavalento semana passada teve uns terraplanistas que foram até o fim do mundo no mar e se perderam. Aí ficaram lá à deriva num barquinho pensando que eles queriam encontrar o fim do mundo e não encontraram, porque a terra é comprovada cientificamente que ela é redonda. Bom, tem gente que diz que vacinas causam doenças. Você não é obrigado a se vacinar. Isso vem da boca de quem? Quem vocês acham que falou isso? Ninguém é obrigado a se vacinar. Negam a ciência. O nosso presidente da República dizendo isso. ou dizem que uma droga ou um comprimido ou medicamento que não tem nenhuma comprovação científica, ela serve para determinada doença, que é o Covid-19. Não há comprovação científica para isso. Então, por isso que vem o aquecimento global é uma farsa. Isso aí sempre existiu enlouquecimento. E a evolução humana é uma mentira. Acreditam piamente em Adão e Eva. Como se Adão e Eva existisse como Djalma, como Pedro ou como João. Não entende que a Bíblia é uma alegoria, é uma metáfora, é histórias mitológicas contadas por um povo. Não consegue compreender isso. Então, veja bem, autoritarismos, negacionismos de contraciência e antiglobalismo estamos enfrentando na nossa realidade, nas nossas famílias, no nosso círculo de amizade tem pessoas que estão defendendo isso e defendem e brigam ainda. Então, nesse momento é o momento de relações frouxas, de uma sociedade líquida e, por outro lado, você tem pessoas que reagem de uma forma de um extremismo reacionárias a luzes, a razão, a ciência. É bastante complicado. Número dois, há um culto à imagem hoje que é uma performance bastante forte que vem de um certo narcisismo que todas as pessoas estão defendendo o culto à imagem através das redes sociais. sociais. Hoje, as redes sociais ou a tecnologia da internet talvez sejam um dos maiores avanços que nós tivemos em 120 mil anos de homem racional. Nunca tivemos tantas informações em tempo real, tanto é que estou aqui hoje no meu escritório, na minha casa, na região central do estado, estou falando com vocês, aí, na casa de vocês, em tempo real, comunicando. Então, não temos como negar o avanço da tecnologia, isso é benéfico. Por outro lado, estamos fazendo o mau uso das tecnologias para disseminar mentiras que servem também para iludir, que servem, como a gente fala, a notícias fakes, mas também tem pessoas fakes, que, de uma certa maneira, não são aquilo que elas demonstram na sua beleza nas redes sociais. Não são aquilo que elas demonstram da sua visão ética nas redes sociais, em contrapartida daquilo que elas vivem. Então, há uma dissonância daquilo que as pessoas são, daquilo que as pessoas aparentam ser. Gui de Borde já era um pensador que escreveu, um pensador francês que escreveu A Sociedade do Espetáculo, diz que hoje é tudo simulacro, é tudo imagens fugazes. Antes era o ser da pessoa que valia, depois passou para o ter, e hoje é o parecer, ou aparentar, ser e aparentar ter. O que vale é a aparência. Ah, eu vejo isso, então, não é que eu acredito na ciência, eu tenho convicção, eu sou formado em, pós-graduado em Facebook, eu sou, tenho mestrado em redes sociais, a única hoje fonte de informação das pessoas é o Facebook ou as redes sociais. Ninguém mais lê, eu tenho convicção disso, ninguém mais pega um livro e se detém a ler um livro do começo ao fim. Estamos vivendo uma era das comunicações, das redes sociais, que por um lado é bom, mas por outro lado estamos nos distanciando um dos outros cada vez mais, até dentro das nossas próprias casas, em que cada um pega um celular na mão e começa a interagir com os outros e não interagem mais com o filho, com a filha e muito menos com a companheira ou com o companheiro. Fake news, fake news, hoje nós tivemos até um presidente da república que se elegeu através das redes dos celulares, da rede de WhatsApp através de mentiras e continuam ainda com dinheiro público disseminando mentiras e formando essa bolha que nós chamamos de gado porque ela não tem nenhum tipo de racionalidade que siga nenhum tipo de crítica a um governo que segue ipsis literis aquilo que é determinado pela forma de poder, de uma forma de governo que discrimina, que é violento, que mente para poder ficar no poder. Não estou defendendo nenhum tipo de políticos porque eu não tenho afiliação política nenhuma. Não estou dizendo que esse é melhor do que o outro. Eu tenho autonomia para falar porque sou um analista social. Minha formação é dentro das ciências humanas e formação das ciências sociais. Se os governos mais progressistas do passado tiveram erros, dúvidas, eu serei o primeiro a denunciar. Mas não me calarei, isso é uma missão de um professor universitário, mas nem vou falar sobre como como professor falo, como cidadão. Utilizar os meios para denunciar as mentiras, os erros, as injúrias contra mulheres, contra negros, contra homossexuais, seja lá com quem for. Por isso, eu defendo os direitos humanos para todos. Os ricos, se forem infringidos nos seus direitos, eles têm direitos de ser resguardados e os pobres muito mais. Perfeito? Redes sociais formou, diz, o Humberto Eco, que escreveu aquele livro famoso O Nome da Rosa, que depois faz 30 anos já que fizeram um filme muito bom. Indico para todos, porque ali aparece a modernidade racional contra o atraso medieval, ele disse uma palavra, uma frase. Antigamente, quando a gente estava reunido numa mesa familiar com os amigos, com os familiares, e algum amigo numa mesa de bar também falava uma idiotice, a gente ignorava o idiota com o seu preconceito, com o seu racismo, e ele se dava conta que ele realmente falou uma bobagem. Hoje, com as redes sociais, nós formamos uma legião, diz o Humberto Eco, de imbecis. Por quê? Porque ele legitima, não apenas legitima aquilo, o preconceito que o outro digitou dentro da sua casa, na rede social, mas ele reproduz. Então, o idiota, você vê legitimado por uma imbecis, por uma legião de outros idiotas, uma legião de outros imbecis. Por isso que nós estamos nessa realidade. Até aí, tudo bem? Algum comentário? Estamos enxergando? É possível? Até agora só tem boa noite, 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 boa noite. todo mundo está querendo saber como é que faz para ser feliz, né? Ah, então, agora que eu vou entrar, então, na dinâmica dentro da realidade, a felicidade, como uma resistência heróica contra essa realidade. E aí eu pergunto para vocês, é possível frente a essa realidade, a gente encontrar caminhos para se fortalecer como ser humano? Eu digo que há. É possível frente à pandemia, frente a um governo, a uma instabilidade econômica, política e social, a gente se fortalecer como pessoa? Ou, qual é a mensagem que eu estou abstraindo desse momento mais de pandemia, mais enclausurado, mais fechado? Será que eu estou aprendendo algo com isso? Será que eu estou dando mais valor para alguma coisa que antes eu passava meio negligente e não dava muito atenção? Eu, particularmente, aprendi por demais nesse momento que eu estou há seis meses mais recluso, mais em casa. aprendi a dar valor a mais a minha pessoa, me alimentando melhor, mais calma, dormindo um pouco mais, dialogando, tendo mais paciência com os filhos, com a esposa, quem sabe fazendo um gesto de solidariedade, fazendo uma compra para minha vizinha no supermercado, para o vizinho mais idoso. Será que eu estou sendo melhor como ser humano? Será que nós vamos aprender algo com a pandemia, com esses momentos de instabilidade que estamos vivendo? Eu, particularmente, acredito que sim. Será que estamos fazendo a nossa trilha sonora, lá que a gente gostava muito de ouvir aquelas músicas, e não tinha tempo? Será que estamos assistindo os nossos filmes prediletos? Será que temos mais tempo para nós mesmos? Então, é um aprendizado. Eu vou começar dizendo aqui algumas ideias que, para mim, ajudam bastante. Eu gosto muito desta ideia do Rubem Alves. Rubem Alves é um escritor, foi um escritor brasileiro, de quem lê qualquer obra do Rubem Alves, e super indico aqui para vocês, meus queridos professores e professoras, leiam, ler, investir em conhecimento, investir em conhecimento, é aquilo que mais, é o que mais retorna para a gente se tornar humano, porque sem conhecimento, sem relações, a gente não se humaniza. Aristóteles, que era um pensador grego, já dizia, nós nascemos não homens, não humanos, e vamos nos tornando humanos através da sociabilidade, através dos hábitos de boas ações, costumes éticos de valores que nos tornam humanos, se deixarmos o ser humano isolado na natureza, ele certamente vai imitar grunidos de aves, latidos de cães, de coiotes e assim por diante. Nós precisamos da sociabilidade do pai, da mãe, do professor, dos livros, dos filmes, da arte, da poesia, da filosofia, para nos tornarmos um ser humano completo, aquilo que ele chamava de calus cagatus, um ser humano bom e um ser humano belo, virtuoso. esse é um empreendimento filosófico. E já faço um pequeno parênteses aqui, professora, coordenadora Dilsey, de um curso fantástico que o professor Djalma está preparando, são 12 aulas exatamente sobre esse tema da ética da felicidade, 12 aulas filosóficas para a gente ter uma vida feliz. por isso, eu quero de Santo Antônio da Patrulha 20 inscrições, 20 inscrições, e esses primeiros 20 inscritos do meu curso ganharão esse livro que está aqui, olha, já está preparadinho, vamos enviar para aqueles que inscreverem os 20 primeiros, Ética e Felicidade com Dedicatória do Professor, é bem baratinho o preço, aliás, eu estou terminando de fazer o convite, eu enviei o convite para a professora Dilsey, mas ele sofreu algumas reestruturações, primeiro eu pensei de fazer um curso online, mas depois não, eu gravei todas as aulas e aí quem se inscrever vai estar na plataforma com essas 12 aulas sobre Ética e Felicidade e vai poder assistir no smartphone, pode assistir através do computador, por a hora que você quiser, vai estar tudo gravadinho, aulas fantásticas, tá? Eu espero que vocês nos apoiem e prestigiem. Quantos estão assistindo a live, professora? Cinco? Professor, o pessoal entra e sai, volta, né? É! Nós temos onze pessoas. Onze? Uhum. Olha aí, viu, já é alguma coisa, onze que estão ali assistindo. O que vocês estão fazendo em casa agora, tomando mate, outros estão lavando a roupa, é hora, hora difícil, a gente competir também com a novela da Sete, né? Tem muitas lives agora, mas é um, estão indo, estão indo. Mas a nossa conversa, ela vai permanecer disponível, né? E isso, ela fica. As pessoas assistem, né? Com certeza, isso que é importante nos nossos canais, né? No YouTube, que esses vídeos ficam. Muito bem, falei então do Rubem Alves. Saborear a vida é ingrediente de sabedoria. A palavra saborear, ela vem da mesma origem de sabedoria, sabor. Quem dá sabor à vida? O que é saborear à vida? É levar a vida de uma forma séria, mas também uma forma de responsabilidade, mas também de uma forma leve, descontraída e dando sentido e significado, sabe? Para quê? Para as pequenas coisas. Ele fala que tem gente que anda muito na feira das profissões, que é a feira dos burocratas, das pessoas sérias, das pessoas chatas, que incomodam o meio mundo na profissão, que são pessoas que não se encontraram. Ele fala assim, olha também, olha também para a feira dos prazeres da vida, prazeres que advêm de uma boa janta que você está fazendo, essa sopa maravilhosa que você está fazendo agora. dessa galinhada, desse sanduíche, dessa taça de vinho que você vai saborear essa noite, desse filme de comédia que você vai assistir, desse banho quente que você tomou, maravilhoso. Ele fala exatamente disso, de pôr do sol que você visualizou hoje que estava maravilhoso, de uma lasanha que você vai fazer, isso é saborear a vida. Quem saboreia a vida, vive a vida com sabedoria, e não precisa passar pelos bancos escolares, ela pode vir do dia a dia. Eu conheço muitas pessoas sábias que não têm o conhecimento formal da universidade, e são pessoas que saboreiam a vida. Primeira ideia, gostei demais dessa ideia do Rubem Alves. Segunda ideia, ser feliz é se encontrar, já dizia Aristóteles, nós vamos aprofundar isso no nosso curso, encontrar o nosso lugar natural, significa o que? você nasceu para fazer isso que tu fazes, e fazes bem feito. Há, para os gregos, um entendimento de uma harmonia celestial do universo, você está em ordem, tem o caos e tem o cosmos, que significa ordem. Se você nasce e faz aquilo que você tem, habilidades, e faz com encantamento, que faz com expertise, que faz com, ele chama de desabrochar, com uma rosa que desabrocha, que tem potencialidade de fazer e faz bem feito, você é feliz. O professor Djalma nasceu nos seus 30 anos já de magistério para dar aulas, para ler, para resumir, para pesquisar, para me comunicar com os meus alunos, interessante isso, que os meus alunos têm sempre a mesma idade, eu me sinto jovem com eles, mas aí quando eu chego em casa, eu sinto que quando eu olho no espelho, eu estou envelhecido, mas os meus alunos estão sempre jovens, que coisa fantástica isso, isso dá um ar no nosso espírito, na nossa alma, de não envelhecimento, convivemos com pessoas jovens, isso para mim é ser feliz. Pegaram a ideia? Número dois, vamos lá. Ah, gosto também, frente à pandemia, frente ao descalabro, nós temos que resistir a tudo isso, simplificando a vida. Que ideia maravilhosa, nós fizemos ao contrário, vamos juntar roupa, vamos juntar a quinquilharia, vamos juntar e comprar o carro financiado, vamos financiar a casa, vamos trocar o marido, nada quer dizer, não, isso não, não pode trocar muitas vezes. Então, sempre trocando, vamos simplificar a vida, simplificar a vida, e o Sêneca, que era um pensador histórico, que nós vamos ver ele no curso, ele fala que pobres são aqueles que estão sempre necessitando algo, para preencher a sua existência. Vocês conhecem pessoas assim? Estão sempre solicitando algo que está ausente nelas, preenchem aquilo que nunca tiveram, estão sempre buscando, buscando. Os ricos não precisam muito, porque eles se bastam a si mesmos. O Sêneca, é da filosofia histórica que pregava a simplicidade de vida, assim como os cínicos. Cínicos, nós temos Diógenes, que morava em um barril, tinha uma única túnica que viveu ela uma vida toda, e era considerado um homem sábio, pela simplicidade. Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, ele diz que sou uma pessoa leve, não tem equipamentos, ele tem um FUCA 76, três hectares de terra, foi o presidente mais pobre do mundo, pobre materialmente, de uma riqueza, de alma, de espírito fantástica. Pegaram? Terceira ideia? Ih, eu acho que não, professora Dils, eu acho que eles estão lá olhando para outro lado. Quantos alunos nós temos, professora? Agora sete. Nem a professora Dils, a professora Dils também me abandonou aqui e ela foi lá tomar um café. Professora, onde é que a senhora está? Olha, olha só, tem gente dizendo que é perfeito, concorda com o senhor, a simplicidade, simplificar a vida, é o segredo. Isto! A senhora pode clicar em cima dali, a senhora que está fazendo isso, desses comentários? Posso fazer, já fiz. Não, clica em cima daí ela vai aparecer na nossa transmissão. É a professora Camila Rosa. Não, clica em cima nesse íconezinho que ela tem aí. Já fiz, professor. Está passando? Ah, isto! Camila, obrigada, obrigado, simplicidade, simplificar a vida. Se tu clicar, esse é o segredo, eu também acredito, Camila. Catiele, quem está dando risada, Catiele? Clique em cima da Catiele, vamos ver. Clique em cima dela. eu gosto, ela está saindo do banho. Olha, essa aqui, a Gislaine, vamos ver. Ela está feliz em me ouvir, porque muitas vezes parece que a gente que tenta ser coerente é que vive num mundo que não existe. Não, é. Eu preciso lidar com a realidade dura. Eu te falo mais, Gislaine, é um caminho de contracorrente, é um caminho duro. não vou pensar que a felicidade é um caminho que eu estudei isso por mais de 10 anos, estou chegando aos 15 anos. O caminho da felicidade não significa que a gente não vai chorar, não significa que a gente não vai sofrer, que a gente não tenha tristeza, não é um mar de rosas. O caminho da felicidade é um caminho sereno, tranquilo. Os gregos chamavam de atraxia, serenidade, que é construído. Não é o momento oba, 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 estou feliz. Bom dia, pessoal, tudo bem? Não, não é isso. Felicidade, ela é muito subjetiva no concreto da nossa vida. Nossa vida construindo, já dizia o solo que era um legislador grego, 400 anos ainda antes de crise, dizia assim, como é que você sabe que você teve uma vida feliz e plena? Só você vai saber quando chegar lá no final da vida, quase prestes a abandonar esse mundo físico e olhares para trás e você vai perceber que concretamente você construiu uma vida serena e tranquila e simples. Veja que alegria, que beleza de ideia, fantástico. Valeu, Camila! Então, pessoal, olha aí, vale clicando em cima para o pessoal ver quem é que está comentando, o Giovânia, não, não sei o que ela respondeu, tá bom lá, vamos em frente, estamos quase no final, fique com a gente, se inscreva em nosso canal, tá, aqui já foi, vamos ver agora, ah, gosto muito dessa ideia, professora, viver o momento presente é outro estoico zenão de sítio, a filosofia que nós vamos ver em nosso curso, que vocês vão se inscrever, nós vamos tratar os detalhes dessa filosofia que diz assim, não se preocupe com aquilo que passou, se foi bom, absorva os melhores momentos e traga para o presente, se foi ruim, trate de resolvê-los e deixe eles no esquecimento, também não sofra por antecipação pelo futuro que virá daqui a meia hora, eu sei que vocês estão aí perguntando ao professor, eu estou aqui, mas daqui a pouco eu tenho que fazer janta, eu tenho que ainda dar banho para os meus filhos, aquele marido que não chega, aliás, já chegou, está ali, botou os pés em cima do sofá, manda ele tomar banho, ficam agora aqui comigo, vivem o momento presente, aqui, se vais dormir, durma, se vais caminhar, caminha, se vais estudar, estude, se vais assistir um filme, assista, se vai amar, ame, se vais tomar um chimarrão, tome, fique 110% naquilo que tu fazes aqui agora, não sofra aquilo que os especialistas chamam de síndrome do pensamento esvoaçante, esvoaçante, vocês conhecem pessoas assim que tem uma mente inquieta, não param, tem uma irmã que diz agora, tu para um pouco de conversar e respira, tu não está respirando, como é que o teu coração vai parar uma hora dessa, viver o momento presente com intensidade, aprendi isso, que legal, hum, é, prestar atenção nas pequenas coisas, sempre trago essa ideia quando eu falo de felicidade, sempre falo isso nas minhas palestras, e olha que minhas palestras, quando eu estava engrenando, estava tendo mais público, veio a pandemia, mas eu comecei fazendo palestra para três pessoas, a própria universidade me mandou para o campus lá de Frederico Westphalen, cheguei lá, era para professores, era para funcionários, quando chegou, eu todo bonito, engravatado, três pessoas na minha palestra, quando eu cheguei ao final, fui lá agradecer as pessoas que estavam ali, e disse assim, olha professor, até eu gostei dessa palestra, mas eu sou o menino do som, eu estava só esperando o senhor terminar para desligar o som em multimídia, então tinha duas pessoas, então eu faço palestra, eu sou bem conhecido aqui em Restinga Seca, Agudo, Faxinal, é a minha região central, ninguém deu risada, porque é, quando eu conto essas piadas, o pessoal meio dá risada, mas agora eu nem consigo ver, ah, buscando, Catiana, é uma que bom, né, diz que somos do outro planeta, buscando o consentimento, a Catiana, Estela Mares, boa noite, meu lembro é para a frente que se anda, é síndrome do pensamento esvoaçante, Lucinéia, tu não me sofra com isso aí, Lucinéia, simplicidade da vida é vivê-la de forma intensa a cada minuto, Estela, isso mesmo, resolvendo, aproveitando cada, é isso que eu quero dizer, Estela, querida, isso mesmo, fique aí comigo, tá? Vamos lá, meu Deus do céu, o tempo está passando, já estamos quase no fim, gosto muito da ideia da contemplação da vida, Eduardo Galeano, olha como bonita essa ideia, credo, o que é contemplar a vida, dar sentido, dar significado, uma das últimas entrevistas desse escritor, o Guai, que escreveu aquele livro fantástico das áreas das ciências sociais, As Veias Abertas da América Latina, que é um livro lá dos anos 70 ainda, falando da exploração, que os europeus, quando vieram para cá, ele falou assim, triste é morrer e não ver jamais o entardecer. Quando eu li essa frase da entrevista de ele, eu fiquei chocado, triste é morrer e não ver o entardecer jamais, sabe por quê? Porque para ele o entardecer era pleno de significados, era pleno de alegria, era pleno de felicidade, o simples parar, respirar e contemplar o horizonte, porque no horizonte está toda a nossa ânsia na linha do horizonte. Até tinha uma música antiga do Asimuth, nos anos 70, na linha do horizonte que eu quero estar, é para lá que eu vou. É, linha do horizonte. Olha que ideia linda, vocês estão contemplando a vida ou estão passando batido? Eu gosto muito dessa ideia junto com contemplar, Facundo Cabral, poeta, escritor, argentino, diz que o problema nosso hoje não é o cansaço, estresse, angústia, depressão, o grande problema nosso hoje é a distração, estamos distraídos para aquilo que realmente nos preenche e nos dá sentido à vida, as pequenas coisas, a simplicidade. o abraço do filho e da filha, o conto que a gente dorme contando historinhas para eles, para elas, o abraço do amanhecer neles, o almoço em família, distraídos pela natureza deslumbrante esse dia maravilhoso que tivemos hoje, sol, quente, vento, já quase primaveril, tem sentido isso que eu estou falando para vocês? Vocês já pensaram sobre isso? É ideias que não estou falando nada de anormal aqui, estou falando coisas que a gente já falou e muito! tudo isso nós vamos fazer no curso, o curso vai ser 12 aulas, fantástica, mais duas aulas, uma de introdução e outra lá no final também, então serão 14 aulas e mais o livro, que coisa legal! Ah, não te arrependas, querida, querido! A Bruna Ware, ela sintetizou cinco ideias, últimas palavras, os moribundos, porque ela era enfermeira, ela escreveu um livro, ela teve uma experiência, ela perguntou daquilo que as pessoas realmente se arrependiam de ter feito ou não ter feito e ela compilou em um livro, antes de morrer. As pessoas disseram sabe o quê? Eu gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida fiel mais a mim, não aos outros. É, muitas vezes a gente vive para os outros, mas a gente esquece também que somos seres humanos, merecemos descanso, merecemos um bom sono, merecemos viver bem, respirar, temos saúde, isso é fantástico. Eu gostaria de não ter trabalhado tanto, vocês conhecem pessoas que trabalham, 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 pagando conta, né? Claro, nós temos uma estrutura grande, então nós temos que perder sono para isso. Três, eu gostaria de ter tido o coragem de expressar o meu sentimento, diga, eu amo você, a gente é dura, é mágica, olha, o ser humano é mauzinho, duro de coração, tem raiva, tem mágoas, carrega dentro aquilo ali para o resto da vida, mas te liberta, criatura. Eu gostaria de ter tido mantido mais contato com os meus amigos, familiares, eu gostaria de ter me deixado de ser mais feliz. Anotaram as ideias aí? Todas elas? Deem nenhuma. para terminar, então, não esperar pela morte para ser feliz. Eu sempre digo isso nas minhas palestras. Epitafio é aquilo que vai lá, está no título, está lá, como se diz assim, no epitafio, é a... como é? Como é que se chama? A lápide, né? A lápide. Aqui jazou fulano de tal. Tem até uma música, o epitafio dos titãs, não sei quem escreveu deles, ali que diz, devia ter amado mais, chorado menos, trabalhado menos, visto o pôr do sol, né? Mas por que a gente tem que esperar lá no fundo? Comece agora, nesse exato momento, a ter disciplinar, a viver uma vida diferente a partir de agora. Porque lá, quando aposentar, lá no ano que vem, amanhã, você tem que começar com esforço, você tem que descobrir o que te faz bem. E muitas vezes, vem com esforço danado, não é fácil. Dia após dia, te disciplinando, contra a corrente, contra o mundo, pensando diferente, se alimentando espiritualmente, se alimentando com conhecimento, com a convivência, a gente vai adquirindo. Sempre de conta, sapear a minha frase, eu já escolhi aqui, já sou professor de Jauma, um gordo, gordo, não outro, gordinho, feliz, que comeu o que quis. Tô louco pra comer uma pizza agora, né? Vou comer. Minha tia, que era uma solteirona, no interior, ela foi pra convento, não ficou freira, foi pro interior, ela também não ficou, não casou, namorou, um solteirão também, não deu certo. Ela colocou uma frase, muito emblemática, na sua lápide, que ela diz assim, vamos embora. Devolvida sem uso. Fazer o quê? Não usou uma parte importante, né? Muito prazerosa, por sinal, mas se ninguém comeu, os bichos comeram. Pobre da minha tia. Minha querida professora Dulce, Ilse, como é que, perdão aqui, onde é que ela tá, Dilse? Tá aí, minha querida, 50 minutos, boa noite, direto de Teresina, Piauí. Eu não tô te escutando, tu não fechou teu... Ah, isso. Pronto. A meia, Camila, minha mãe, não a minha, então termina. Tem pergunta, professor? Olha, pergunta não, professor, tem muita gente falando, dando sua opinião, o tema de diálogo, né? A Catiele tá dizendo que amou a Camila. Tô vendo ela aqui. Clica nelas, clica, clica nelas, e vai clicando na Catiele, isso, a Camila também gostou, isso. Olha, tem algumas participações importantes, tá? Pode ler. Tu vai ver? Como? Não, eu não vou ler, professor, o senhor quer ler? Não, vamos voar aqui, aprendi, aprendi, com uma criança de quatro anos que partiu a dizer, eu te amo, nunca deixo de falar, Lucinéia, né? É a minha última frase aos meus filhos e à minha mãe. Nunca sabemos quando é a última vez. fantástica, é exatamente isso, Lucinéia. Bota a Camila para cima também, a Camila. A Camila para cima, um pouquinho. Isso, uma vida fiel a mim, aprendi há algum tempo, ver assim realmente é fantástico. Exatamente, Camila, é uma autonomia, né? pensar. A Gislaine também está dizendo muito, muito, é isso aí. Gente, obrigado mesmo, obrigado pela participação de vocês. Vocês se inscreveram em meu canal? Foram lá já? Bom de novo, então, né, professora Dilce? Professor Dejalma Cremonese. Listo. Lá no YouTube tem o meu canal, lives, aulas, entrevistas, é uma coisa fantástica. Eu me amo tanto, né? Que coisa é. Ai, professora, então, fica o convite para participar da formação, né? Listo. Para ler o livro, o seu livro, Ética e Felicidade. Gratuito, gratuito com o curso, paga a inscrição e ganha o livro, né? 14 aulas. Vou mandar, professora Dilce, para você, o post, vou mandar o link da inscrição, manda para essas queridas amigas aqui, a Gislaine, a Camila, a Lucinéia, a Giovanni, a todos, né, que estão, que acompanhar, para elas nos ajudar a divulgar também o nosso curso, vai ser fantástico, vai estar na plataforma, vocês podem assistir o momento que vocês quiserem, a hora que vocês quiserem, né? Vai estar disponível por um ano o curso, vai estar aberto as inscrições agora a partir de amanhã, domingo, até o final do mês, né? Então, nos ajude aí a divulgar. Eu, realmente, Dilce, agradeço, profe coordenadora, agradeço muito o espaço por ter me convidado e estou disponível aí. Muito obrigado de coração. Obrigada, professor. Até a próxima oportunidade. Beijo para vocês, tudo de bom. Tchau.